E aí, mano, tudo certo? Seguinte, rapaziada, hoje estamos aqui no King Legacy, tá, mano? E, bom, hoje, rapaziada, a gente tá aqui pra fazer um bagulho insano, mano, sim. Hoje a gente tá aqui pra simplesmente pegar todas as espadas de drops aqui do King Legacy, tá ligado? Porque, como vocês sabem, né, mano, a gente veio aqui pro Second Sea já faz um tempo e a gente conseguiu já um monte de coisas, tá ligado? Com isso no vídeo passado que eu trouxe pra vocês de King Legacy, a gente conseguiu essa espadinha daqui, que se eu não me engano, o nome dela é Kyoru, tá ligado? Que é basicamente a espadinha do lá, meus amigos. Entretanto, ainda tão faltando aqui algumas espadas que dropam dos NPCs, tá ligado? Até porque, bom, a gente não pegou todas, tá ligado? A gente nem sequer parou pra focar nisso, tá ligado? A gente meio que só tem aqui as espadinhas que a gente conseguiu enquanto a gente tava upando pro level máximo e também a Kyoru, né, que a gente comprou e a Hell Sword. Eu acho que é isso, mano, segundo mundo. Eu acho que essas são as espadas... Ah, tá, eu tenho mais uma espada que, no caso, é essa Ponder Blade aqui e também a Soul Cane, tá ligado? E, no caso, a Soul Cane a gente pegou quando a gente tava upando lá na Barba Negra, tá ligado? E essa Ponder Blade, mano, eu peguei... Bom, não faz tanto tempo, tá ligado? Inclusive, eu peguei up ela, tá ligado, mano? Porque, bom, eu meio que já tava gravando, entre aspas, esse vídeo. Só que, Deus, o problema é meu. Precisei pra matar meu PC de novo, tá ligado? Mas, beleza, né, mano? Enfim, hoje a gente tá aqui pra pegar as espadinhas de drops. No caso, a gente tem seis espadas de hoje pra pegar, tá ligado? Então, mano, vamos começar isso daqui, né? Inclusive, vocês vão aproveitar e vão mostrar aqui pra vocês, tá ligado? Alguns ataquezinhos. Essa espadinha daqui, tá ligado? Ela é literalmente a espadinha do Almirante Fugitora, tá ligado? E ela dropa, inclusive, do Almirante Fugitora também, né? Que fica na ilhazinha de Soldier Heat Party, tá ligado? Basicamente, o Partel dos Soldados ali, né? Mas, realmente, isso. Mas, enfim. Ela tem esse taquinho daqui, tá ligado? Deu vários cortes. E ela tem esse Gravitator Stumble, tá ligado? Que é tipo o ataquezinho aqui da gravidade, enfim, mesmo. Só que, bom, bem mais fraquinho, tá ligado? É só um ataquezinho, meia boca, mano. Só que esse ataquezinho aqui, esse Flying Rush, isso até que eu curti. Porque, aparentemente, eles ficam dando isso interessante. Agora, esse daqui, mano. Tipo, só tira 9k. Mesmo com o Hack, mano. E a gente tem que acertar certinho, velho. Ó, tirou 5. Acho que naquela hora tinha que tirar mais, por conta que eu tinha utilizado a Frutu, tá ligado? É realmente a espadinha bebe, meia boca, mano. E é só o que eu acho que já mostrei pra vocês. Ela é a mesma coisa, mano. Sinceramente, ela não muda muito. Ela tem aqui o ataquezinho. Ok, ok, calma. Icing Purcing. Que ataque é esse, mano? Ah, é aquele ataque do Brooker que ele vai passando. E depois ele, tipo, dá um cortizão, tá ligado? E congela. Da hora, da hora. Deixa eu ver esse Freezing Carnival aqui de novo, mano. Que me pareceu ser interessante. Parece que eu tenho que segurar. Ah, isso mesmo, mano. Eu meio que viro, tipo, uns flocos de neve, né? Uns bagulhos de gelo, mano. Daí eu saio andando. É, interessante, interessante, interessante. Não contei muito não, vou falar pra vocês, tá ligado? Essas aqui foram as únicas espadinhas que a gente pegou aqui no Second Sea, tá ligado? Tipo, de drop, mano. Porque a Ki-Oro não é drop, né? A Ki-Oro é basicamente a missão, né? E a Hellsouji é um drop, só que, bom, é um boss que spawns tempos e tempos, então não conta. Mas, enfim, vambora, rapaziada, aqui agora, mano. A gente vai simplesmente atrás da faquinha do Ace, tá ligado? Que fica basicamente, rapaziada, aqui no deserto, tá ligado? Aqui no deserto a gente vai pegar duas espadas. A faquinha do Ace, tá ligado? Que se eu não me engano, eu acho que ele usa no anime em alguma parte, eu não sei, eu não lembro. E também iremos pegar um martelo super da hora do Anubis, tá ligado, cara? Assim, a gente vai pegar literalmente o martelo de, eu acho que um deus do Egito, mano. Alguma coisa a ver com isso, tá ligado? Então, isso aí, mano. Vambora, tá ligado? Ó, chegamos aqui. Inclusive, eu tô pensando se eu não utilizar alguma dessas espadinhas aqui. Mas eu acho que não. Vamos utilizar a Hellsouji mesmo, porque eu acho que é a maior forte que a gente tem. E vamos começar aqui as brincadeiras, hein, mano? É esse carinha daqui que a gente vai ter que derrotar, rapaziada. Anubis, tá ligado? Basicamente ele. Então, bom, vou começar aqui, né, mano? Tacar o máximo de atacar que a gente puder aqui, que eu tenho carinha ajudando aqui a gente, né? Vai ser um pouco mais fácil, eu acho. Eu queria que ele dropasse logo de primeira, mano. Só que, sinceramente, eu acho bem difícil ele me dropar de primeira, tá ligado? Enfim, vamos lá, né, mano? Até que ele não é tão difícil derrotar não, tá ligado? O complicado é que, bom... Raridade dessa espada é raridade... Que isso? Eu não sei, mas ok. É raridade rara, tá ligado? Tanto a do Anubis quanto a do Ace, que fica, sei lá, mano, ali pra frente, tá ligado? É, fica um lugar por aqui. Acho que fica nessa direção daqui, né? Não dá pra ver daqui. Mas, enfim, elas são raras, tá ligado? Então, vai demorar um pouquinho pra pegar, mano. Se fosse incomum ou comum, sei lá, seria bem mais fácil, né? Mas, mano, vambora que a gente tem que pegar isso hoje, tá ligado? Então, isso aí. Vambora. Hein, rapaziada? Falar pra vocês, mano. Tamo aqui há um tempinho. Nada de dropar o martelinho do Anubis. Realmente complicado, mano. Complicado, velho. A situação tá complicada. Eu perguntei pro cara que tava aqui com a gente também, mano. Qual que era a raridade no martelo, tá ligado? Porque ele tinha, aparentemente. E pelo que eu vi, parece que é incomum, tá ligado? Ou seja, um item incomum tá demorando pra caramba pra vir, tá ligado? Falar pra vocês, mano. Essa saga, pra pegar todos os itens de drop aqui, vai demorar pra caramba. Vai demorar demais, tá ligado? Vai demorar demais, 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 mano. Mas, ok, né? Vambora, mano. Inclusive, eu acho que, sei lá, hoje a gente não pega todos, tá ligado? Acho que hoje a gente não pega todos. Ou talvez a gente pegue, tá ligado? Mas não nesse vídeo. Esse vídeo, mano, sinceramente, eu tô achando que a gente só vai pegar... É mesmo o bagulho do Ace, tá ligado? Vamos ver aí, mano. Realmente, eu tô achando que a gente só vai pegar aqui a paquinha do Ace, rapaziada. A paquinha do Ace, obviamente, é o bagulho do Anobis, né, mano? Porque se não dropar o do Anobis, cara, não tem como dropar o do Ace, né? Porque o do Ace, eu tenho certeza que é raro, tá ligado? Já a do Anobis, eu não tinha certeza, mano. Mas, tipo, é incomum, tá ligado? Então, se não vier esse, mano, acabou. Desisto do bagulho do Ace e é isso aí, mano. Porque os próximos itens que a gente tem pra pegar da nossa lista, né? Que, bom, como eu falei pra vocês, a gente tem 6 itens, tá ligado? E 5 aqui, mas a gente tem 6 itens, tá? Basicamente, mano, são épicos, tá ligado? Ou seja, mano, se não vier do Anobis, se não vier do Ace, acabou, mano. Os outros eu já desisto aqui, a gente já aqui que é isso, tá ligado? Porque, mano, tá muito difícil, velho. Tá muito, muito difícil. Inclusive, eu peguei um material aqui, que é um tal de Lost Rubi, mano. Material épico, tá ligado? Aparentemente, é bem raro de vir, mano. E não peguei aqui ainda o Martel do Anobis. Vai entender, né, mano? Vai entender, né? Mas ok, hein. Vou continuar por aqui, mano. Eu espero conseguir, mano. Eu vou aproveitar que a gente tá pertinho do Ace já, mano. E vamos derrotar ele aqui uma vez. Inclusive, tá aqui. Esse aqui é o Ace, não é o Ace, tá ligado? Não sei quem que é esse, mas eu sei que ele tem a Flame. E é ele que dropa o pouquinho, tá ligado? Vamos derrotar ele aqui uma vez? Vai que ele me dropa, tá ligado? Nunca se sabe, né, mano? Nunca se sabe. Inclusive, mano, eu descobri um bagulho muito insano, tá ligado? Meio que essa espada que a gente tá, que é a Moonblade, mano, é mais forte do que a nossa Hellsward, tá ligado? Tirando o fato de que a gente tinha upado ela um pouquinho, tá ligado? A gente upou ela aqui e deixamos ela com o Max Upgrade, né? Esse bagulhinho de mais um, tá ligado? A nossa Hellsward não tá com mais um. Mas, de qualquer forma, mano, ela tá bem mais forte do que a Hellsward, tá ligado? Ela tira 32k de dano. Aí o susto atira 15, mano. Porque o segundo ataque é bem complicadinho pra acertar, tá ligado? Então, mano, eu tô farmando com essa espadinha daqui, que inclusive ela é muito, muito bonita, mano. Eu curti mais os designers dela, tá ligado? A gente consegue tirar 32k de dano só com esses dois ataques, mano. Se liga só. Tá aqui, hein? Tá aqui, hein? Ó, 32k de dano, mano. É realmente bastante, bastante damage, tá ligado? Tá, beleza. Vambora continuar farmando aqui. E o Grind não para, amigos. Vambora, mano. Nossa, só de pensar que eu tenho que pegar 6 espadas e a primeira já tá demorando pra caramba, mano. Meu Deus do céu. Acho que isso daqui vai ser dividido em diversos vídeos, mano. O negócio dele também vai passar pelo menos uns 4 vídeos pra poder pegar tudo, né? Mas, beleza, né? Vambora, mano. Essas nossas sagazinhas aí em busca das espadas. Dropa não, se paguei, mano. Opa, opa, amigas. Como vocês estão? Mano, acabei de dropar aqui o Anubis X, eu acho. O negócio assim, mano. Enfim, dropei o machadinho do Anubis, tá ligado, cara? Finalmente, mano. A gente tá aqui faz meia hora, eu acho, tá ligado? Demorou pra caramba, mano. Tipo, considerando que ele é um bagulho incomum, demorou bastante, né? Mas, ok. Anubis X aqui realmente, tá ligado? No caso, traduzindo, machado do Anubis, tá ligado? Então, de jeito, tá ligado? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui nos ataques dele, né, mano? Temos o God Justi e o Agans God, tá ligado? Deixa eu ver primeiramente o Z. Ok, o Z eu só bato no chão. E esse God Justi, eu invoco um círculo aqui e dá um damage. Beleza, beleza. Vamos ver aqui na prática agora se tira um danos interessante, tá ligado? Acho que não vai tirar todo dano, não, porque, tipo, é épico, né, mano? Então, eu realmente acho que não vai tirar um dano bom, mano. Ó, deixa eu ver. É, 12k, mano. Acabei de aprender um combo, inclusive, com isso aqui, ó. Taquei. 9.500, beleza. Daí, esse daqui demora pra caramba pra vir, mas daí ele vem e tira aí, ó, 12k. Beleza, beleza. Eu posso, então, fazer o seguinte. Utilizar o God Justi e depois jogar esse God, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. É, não dá, não dá muito certo, não dá muito certo. Nossa, demora muito, é. É, a gente pegou literalmente um machado horrível. Demora muito, tá ligado? Se liga só. Taquei. Mano, daqui duas horas vem o bagulho. Pau. É 22k só, mano. É, bem, bem, bem marromena, tá ligado? Bem, mais ou menos mesmo, falar pra vocês, mano. Eu acho que ele com upgrade vai pra uns 24k, mas provavelmente. É, de qualquer forma, continua fraco, mano. Vamos utilizar o nosso Moonblade mesmo. Pra continuar farmando, porque, bom. Agora a gente vai atrás aqui da faquinha do Ace, tá ligado? Já conseguimos aqui o nosso primeiro item, que foi o Anubis X e agora vamos atrás da faquinha do Ace, mano. Inclusive, será que ele não já me dropa aqui agora de cara já, mano? Hum, seria bom isso. Seria bom isso, mas tem um tempo, tá ligado? E não dropa não, mano. É, a faquinha vai demorar um pouco mais porque ela é rara, então, mano. É, vai levar um tempinho, vai levar um tempinho, mano. O rei mesmo vai ser os outros itens, tá ligado? E os outros itens, mano, meu amigo do céu, são quatro que a gente tem pra pegar, tá ligado? Três ficam na ilha da Big Mom e o outro ficam lá em Fjord, tá ligado? Mano, os outros itens são todos épicos, se eu não me engano. Ou seja, vai demorar pra caramba, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada. Vambora, né, mano? Mano, se a gente pegar faquinha do Ace, eu já me contei pra esse vídeo, tá ligado? Daí nos próximos vídeos a gente volta aqui pra pegar o resto das coisas, mano. Papo reto, tá ligado, mano? Acho que é o melhor a se fazer, cara. Tentar pegar tudo num vídeo só, mano, vai ser complicadinho, rapaziada. Enfim, vambora, vambora. Que esse Ace daqui, mano, tacou nada, filho. Só que ele não é tão forte, não, mano, em questão de vida, não. O rim é que ele tira um danuzinho, tá ligado? Mas ele não tem muita vida, não, mano. E o rim também é que vai demorar pra dropar, né? Porque é raro. Mano, falar pra vocês, cara. Então, o Manchi vai fazer mais ou menos uns três horas daqui a pouco, tá ligado? E, mano, simplesmente isso daqui não dropa, tá ligado? Eu tô boladão aqui, mano, porque não dropa, velho. Não é possível, mano. Tipo, passar três horas derrotando um cara pra ele não me dropar, mano. Quem sei, dropa aí, mano. Na moral, meu Deus do céu, mano. Bem que eu tava pensando sobre isso, né, mano. Ainda bem que a gente não vai pegar hoje todas as espadas. Porque isso aqui demoraria dias, mano. E papo reto, cara. Mano, tá de sacanagem, velho. Bom, já devia ter visto isso aqui, né? Depois que o Anubis demorou dois anos pra dropar um item em comum, mano. Que ainda é ruim, tá ligado? Ainda é ruim pra piorar esse negócio aqui, mano. Nem presta, tá ligado? Mas beleza, né, mano. Meu Deus do céu, cara. Será que eu não peguei mesmo, mano? Peguei, velho. Não é possível. Ele vai me dropar agora, mano. Se ele me dropar agora, cara. Mano, acabou, filho. Eu já tô aí sozinho, mano. O problema é teu, tá ligado? Na moral, meu, o outro não dropa nunca, velho. Mas isso aqui... Mano, não é possível, cara. Não é possível. Eu matei esse cara fácil mais de 100 vezes já, tá ligado? Fácil, 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 mano. Que maluco não dropou, velho. Meio que fosse 1% de chance, mano. 1% de chance. Derrotando o cara 100 vezes, mano. Não é possível que não dropou, velho. Papo reto, hein? Tem raro, mano. Tem raro, né? Nem lendário, nem épico, tá ligado? É raro, mano. Meu Deus do céu, velho. Vamos lá, continuar aqui, mano. Moleque... Eu espero que essa espada valha a pena, pelo menos. Porque papo reto. Passa 3 horas aqui que eu dropo esse bagulho. Que maluco me dropar um bagulho ruim, mano? É sacanagem, mano. Rapaziada, vou falar pra vocês, mano. Demorou. Demorou pra caramba. Já tamo até em outro dia aqui, inclusive. Mas eu finalmente consegui aqui a faquinha do Ace, tá ligado, cara? Inclusive eu já vim até aqui pra Wano, mano. Só pra gente dar uma olhada aqui no upgradezinha dela. Pra ver quanto de força que aumenta, tá ligado? Mas enfim. Conseguimos aqui a faquinha do Ace, tá ligado, cara? Demorou pra caramba. Não tô zoando. Demorou muito, muito, mesmo. Tipo, demorou umas 3 vezes mais do que o martelo do Anubis. Muito provavelmente, tá ligado? Mas ok. Tá aqui a faquinha do Ace, tá ligado, cara? Literalmente ela fica assim. E quando a gente, ó, acho que a gente borrar aqui, mano. Ela vai pra trás? Ah, não. Ela vai pra trás sozinha, tá ligado? Ó, deu um hit. Ok. Ela tá pra trás. Isso aí. Não entendi. Ah, a gente vai andando e ela vai pra frente, tá ligado? Da hora. Acho que essa é a única espada, barra faca, digamos assim, que tem essa mecânicazinha daqui, né? Mas ok. Já adianto pra vocês uma coisa. Ela é muito forte. Ela é bem, bem forte, tá ligado? Mas a gente vai ver isso aqui agora, tá ligado? Ela tem dois ataques aqui. Ela tem o Hunter Slash e o Burning Slash. Vamos testar aqui primeiro esse Hunter Slash, tá ligado? Pelo que eu sei, é isso mesmo. A gente tem que ficar segurando o Hunter Slash. E olha a quantidade de dano que a gente conseguiu tirar aqui, mano. 12 mil de dano, tá ligado? É muito, muito damage, mano. É realmente muito damage. Deixa eu tocar aqui de novo, ó. Beleza, beleza. Eu tinha que ter utilizado aqui da observação, né? Mas agora já foi. Enfim, mano. 12k de dano. Só com esse taquizinho, tá ligado? Agora vamos ver, mano. O Burning Slash. Esse Burning Slash, a gente faz meio que tipo um ciclo de fogo, tá ligado? E fica dando damage aqui constante na NPC também por fogo, tá ligado? Tira 10k inicial e depois tira aí mais uns 6k de bagulho de fogo, mano. Vou falar pra vocês. Dá até fazer um combo, mano. Tipo, utilizar esse daqui e quando esse acabar, já utilizar o Burning Slash. Deixa eu se liga. Taquei. É, literalmente dá pra fazer um combinho aqui. Vamos ver com haki agora, mano. Pra ver se muda muita coisa, tá ligado? Deixa eu até, mano, dar uma recuperada aqui. O bagulho que tá difícil, mano. Ó, vamos utilizar até com haki, mano. Vamos ver isso aqui agora. Vamos tentar fazer o combo, tá ligado? Ó, tô fazendo aqui o combo. Beleza, mano. De 12k, o bagulho já foi pra 25k mais o dano do segundo ataque, tá ligado? Mano, 43 mil de dano. Meu Deus do céu. Mano, essa faca é muito forte com haki, tá ligado? Com haki, ela fica muito pada, mano. Vocês lembram que tava dando 12k, velho? Vou mostrar aqui pra vocês, mano, quanto de damage que tá dando. Deixa eu ver esse outro NPC daqui, tá ligado? Mano, eu acho que vai uns 22k, 24k mais ou menos, tá ligado? Ó, bora ver aqui. Tô segurando os ataquezinhos, ok. Ó, 25k, mano. Só com haki, tá ligado? Literalmente só com haki, 25k. O único problema dela é esse daqui, ó. Enquanto a gente tá atacando, o NPC consegue medir a damage, tá ligado? Então a gente teria que ficar de uma certa distância ou com haki ativada, né, mano? Mas, cara, a faca é muito, muito forte, mano. Eu quero ver aqui agora o upgradezinho dela, tá ligado? Vamos ver se o upgradezinho dela vale a pena, ao menos. Vamos dar uma olhadinha aqui no ferreiro. Eu acho que vale, mano. Upgrade o Alpon. Deixa eu ver. A gente precisa de 3 access of fighting, log, rustic scrap e também chiefs rag, tá ligado? Da hora, da hora, da hora. Mano, só falta chiefs rag pra gente poder fazer aqui esse upgrade, tá ligado? Mas, eu não vou fazer o upgrade nesse vídeo, rapaziada. Porque eles estão planejando um bagulho muito insano. Que vocês vão ver em breve, tá ligado, cara? Mas, enfim, rapaziada. Acho que por hoje é só, tá ligado? Conseguimos aqui já duas espadas da nossa saga atrás de todas as espadas de drops aqui, tá ligado? No caso, agora só estão faltando 4, mano. Tem uma que é em Fjord. E as outras 3, né, são aqui basicamente na Ilha da Big Man, mano. Então no próximo vídeo aqui de King Legacy, acho que a gente vai atrás da espadinha de Fjord. E depois a gente vai atrás das 3 que ficam aqui em Lufiais, né, né? Que no caso seria a Ilha da Big Man, né, mano? Mas, enfim, mano. Bom, deixa o like, se inscreve no canal também pra deixar o canal e eu vou ficando por aqui, mano. Então, até a próxima. Valeu. Follows. E eu fui!